Não esquece aí de se inscrever no canal do DJ Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de DJ Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha aí! DJ Ruivo tá ótimo! DJ Ruivo tá aí! Será que ainda existe? Será que a lei defende? Será que o passado atualmente está presente? Será que já chegamos à liberdade realmente? Será que a dualidade preto-branco tá na mente? Será que a sociedade é dominada por racismo? Será que foi profunda a estrutura do fascismo? Será que nós trocamos nosso ouro pelo chumbo? Será que chega a hora que se junta a todo mundo? No 5 da manhã minha mãe me acordou, com voz baixa, meio triste. Ela falou, seu irmão tá no exército, a Síria é o recrutor. O pavio tá aceso, fica sem os dois, não vou. Uma faísca acende o medo, o cheiro da guerra tá por perto. Vai embora enquanto é cedo, caminha com mais respeito. Aonde o diabo faz o jogo, armas não são de brinquedo. Passaporte brasileiro e a passagem sou de ida. Esperança na bagagem, uma missão a ser cumprida. Mas deixar minha família a sensação foi dolorida. Vou ser forte, ter coragem, começar uma nova vida. Era um beijo fora d'água quando cheguei aqui. Não sabia o que o destino guardaria. A mim nada acontece por acaso, então vou deixar fluir. Tô vivendo cada dia tentando ser feliz. Minha mudança alterou o nível da consciência. Tão intensa a verdade quando mostra a falsidade. Daquilo que a gente pensa da antiga crença. Mas convença se convença, hoje eu vejo diferença. Portanto quero agradecer, tenho de tudo pra crescer. Já estava escrito acontecer, minha visão esclarecer, a minha alma transcender. E quando o céu escurecer, sempre é um novo amanhecer. Solta DJ Não vou vai tocar E aí DJ Hoje eu vou barulhar E aí DJ E aqui DJ E aí DJ E aí YouTube E aí YouTube E aí você alamado E aí E aí E aí E aí E aí DJ DJ Ruizu é o fenômeno do terror dos modinhas